Fala galera, aqui é o GES, sejam muito bem vindos aqui ao canal oficial de Rex da Lounge Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro Esse é o... Oi gente, eu já vim de andar de skate Oh, mas eu fui de costas Oh, dó véi, ele matou a família Caralho, mano, para, mano Caralho Eu queria ser um tubarão, mas tubarão eu não posso ser Caralho, parceiro, que isso, velho Acabou, mano, perdeu a boca Eu queria ser um tubarão, mas tubarão eu não posso ser Porque tubarão come peixes e eu só queria comer macarrão Você pensou que eu fosse falar besteira, né? Safa... Maçou, maçou Caralho, cabrando tudo Se não sei se como é que joga Começou aqui o joguinho E é isso aí, eu achei o Budweez um pato Olha que da hora, mano, ó Dá pra você fazer a comemoração dela, ó Se liga Caraca, é o gato, mano Provocação, ó Chega no... Chega no inimigo, ó O cara de papel, fala pra ele assim, ó Ó Se tu vacilar... POU Ó Que louco Que louco Caralho Que isso, mano, é antigasso isso aí, né? Óbvio Vai cagado Ah, mano Cara, essa língua tá gelada, para com isso Para de me lamber Eu não peguei o cachorro, não Eu não peguei o Stone, não, ô criatura Que? O que são biscoitos receados caindo no espaço Meteorios Vocês querem ver essas paradas? Vocês guardam esses trocadilhos? Eu acho engraçado O cara da princesa Tipo assim, mano Que que é isso, mano? O áudio, por favor Quem está com o áudio ligado, desliga Ô, mano, a aula online deve ser um meme pronto, velho Deve ser muito bom Gabriel, desliga o áudio Todo mundo querendo rir, velho Meu Deus, o Gabriel tomou bar Eu queria entrar numa aula Ô, mano, não tem nenhuma aula pra mim entrar, não Aí, velho Eu nunca tinha viajado de uma classe Quando eu vim dizer Primeira classe E aí eu estava do lado Eu estava do lado do Cebola E o avião estava escuro Aí a mulher veio com Um negócio em uma bandeja E com um pegador assim E começou a entregar aquele paninho enrolado E aí ela entregou Você estava entregando pra todo mundo E ela me entregou E eu peguei Tava quente Eu pensei que era uma tapioca Aí eu mordi, coloquei na boca Aí quando eu fui falar pro Cebola Ele estava limpando o rosto Aí é pico A galinha comeu meu brinco de ouro Mas pra ela cagar O galo chama Wesley? Mano, se alguém me balançar Eu não vou conseguir cagar não, velho Tá ligado? Deixa ela num quarto, mano Deixa a galinha no quarto o dia inteiro Tá ligado? Só tem ela ali O único Mano, a cara do Jess Eu já ri desse vídeo Eu não vou rir desse vídeo Vai, não Mano, os caras são memes, né? Caramba Caramba Bateu uma onda forte Tô vendo um macaco Em cima do pote Caramba É filtro, parceiro Já tava achando que tava descendo a catatona Ele tem um ponto, irmão Pra outro Pra outro alguém me fazer voar Caraca, ele não tem ponto mais não Tiraram o ponto, parceiro Nossa, guerreiro Luto pro guerreiro aí, mano Ossada Caraca Tiraram o ponto Caraca, ele não tem ponto mais não Tiraram o ponto, parceiro Nossa, guerreiro Luto pro guerreiro aí, mano Ossada Caraca Eu desisti, mano Eu desisti e ia embora, velho Ah Coana Mano, o problema é que quando eu começo aí eu quero rir de tudo Me rir, velho Coana Mano, o problema é que quando eu começo aí eu quero rir de tudo, velho Eu vou rir de tudo Desisti Vou parar de ir agora, parar de ir um pouco Puta merda, Macael Caraca Meu Deus, velho Cara, o cara tá azul, velho Mas não deu tempo Nossa, mas... Nossa, irmão Primeiro, o que aconteceu? O que eu não entendi? Mano, do nada, velho Os cachorros brigam, mano Nossa, irmão Ai, meu cu E a parada da água ainda tava ligada É bom que dá uma alivinhada, né? A água tá gelada Nossa Nossa Meu Deus do céu Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Nossa Ele saiu assim Rap, rap, rap Não, não, não Tchau, tchau.